Vai, vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Eu gosto de sair com a minha namorada De preferência cedo e só voltar de madrugada Mas quando chego em casa e vejo ela cansada Deitada no sofá pra tirar uma cochilada Enquanto ela descansa eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede lhe fazendo carinho Tô tão acostumado que não durmo sem ela Deitada perto de mim pra mexer no bichinho Ela vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Eu gosto de sair com a minha namorada De preferência cedo e só voltar de madrugada Mas quando chego em casa e vejo ela cansada Deitada no sofá pra tirar uma cochilada Enquanto ela descansa eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede lhe fazendo carinho Tô tão acostumado que não durmo sem ela Deitada perto de mim pra mexer no bichinho Ela vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai Uh!